No meio da conversa de um caso terminando Um fala o outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo, do desamor que chega Depois que um descobre que o outro não se entrega Quem vai sair algumas coisas põe na mar Enquanto o outro fuma um cigarro dançar E o coração palhaço começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte E longe um do outro a vida é toda errada O homem não se importa com a roupa mal mudada E a mulher em crise tantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais vai perder Essa moça E a mulher se abraça A mãe desobrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E fica a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor que somente E o amor que somente E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Que olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história Esse é o hino, viu?